Olá a todos, diretamente do Tempo dos Maiores Milagres, nesse primeiro dia do mês de maio, nós vamos dar continuidade à nossa meditação nos sinais infalíveis que toda pessoa que quer ser batizada com o Espírito Santo deve dar para ele. E aqueles que já o são, devem continuar dando estes sinais para que o Espírito Santo os siga usando, inspirando. E o décimo primeiro sinal que você e eu devemos dar ao Espírito Santo é, tenha suas metas claras. As metas que você chama, as pessoas chamam de objetivos ou sonhos, devem ser claros. A palavra de Deus ensina isso, que a pessoa não deve esperar alcançar os seus objetivos se ela não tem as suas metas bem claras para si e para Deus. Como você, por exemplo, pode planejar ou desejar ter por meta comprar um carro se você nem licença carteira de motorista, você tem? A meta correta é tirar a carteira de motorista para depois, então, você se aplicar e adquirir um carro. Como pode uma pessoa ter por meta ser um empresário, um comerciante, um lojista, um empreendedor, se a própria pessoa, como uma empregada, ela é negligente, ela é indolente? Não faz sentido. Como pode a pessoa ter por objetivo ser útil na obra de Deus, ser um obreiro, por exemplo, um missionário, um colaborador, se a pessoa, ela nem no grupo que ela faz parte, ela é ativa, ela é presente? Não faz sentido. Essa é a verdade. Eu sei que isso não agrada a muita gente, mas eu tenho que lhe falar o que está escrito aqui na palavra de Deus. Veja aí se não é verdade que as nossas metas têm que ser claras. Você tem que ter bem claras as suas metas. Estamos agora iniciando mais um mês. É o quinto mês do ano. É o segundo mês do segundo trimestre. Já foi. Janeiro, fevereiro, março, abril. Agora é maio. E se você ainda não alcançou as suas metas, é porque você não as tem ainda claro. Me refiro às metas ou objetivos que você pode alcançar a curto e médio prazo. Há metas, há objetivos, ações que para você alcançar vai levar anos, que são a longo prazo. Como a formação, por exemplo, universitária. Mas há coisas que você pode alcançar em um curto prazo. E outros até em pequeno prazo. Então veja aí o que diz em Jó capítulo 22, versículo 28. Jó 22, versículo 28. Determinarás, está escrito, olha. Determinarás tu algum negócio. Quer dizer, um negócio. Uma meta. Um objetivo. Está aqui escrito. E certear firme. Seja firme. Tenha essa meta clara, bem definida. Não fique dividido. Não fique confuso em relação à sua meta. Não pode haver confusão. Não pode haver divisão. Você tem que estar aqui. Diz o texto sagrado. Determinado. Quer dizer, definido. Determinarás. Tu. Não é os outros. Não é o que o pai, a esposa, o filho, o cliente, o patrão, a sociedade, a economia. Os outros dizem ou querem. Tu está escrito. Determinarás tu algum negócio. Quer dizer, projeto. E certear firme. Seja firme. Definido. Seja firme. Constante. E a luz brilhará em teus caminhos. Olha só o detalhe. Olha o que o Espírito Santo nos revela. A luz de Deus, quer dizer, a parte dele só entra em ação depois que a gente tem a nossa meta clara. A gente tem uma meta clara. Está aí escrito. Então, você determina isso. De forma individual. Independentemente das pessoas, circunstâncias. Independentemente da opinião alheia. E a luz brilhará em teus caminhos. Agora está no plural. A luz vai brilhar nos caminhos. Essa luz aqui é o Espírito Santo. Então, tenha clara as suas metas. Para que você, então, possa alcançá-las neste mês de maio que iniciamos. Inclusive, você deve escrever. Se eu fosse você, eu faria isso. Quais são as suas metas em relação à sua vida espiritual? Escreva aí três coisas que você tem que fazer. Você tem que alcançar. Meditar mais. Jejuar mais. Ir mais à igreja. Não sei. Ser mais ativo em um grupo. Mais participativo. Não sei. Dar o seu testemunho. Escreva aí três metas em relação à sua saúde. Alimentação. Fazer mais exercício. Descansar. Três metas em relação à sua saúde mental. Ler mais a Bíblia. Ler um livro da fé. Acompanhar as mensagens da amiga do Bispo Macedo. Não sei. Em relação à sua família. Três metas. Dar mais atenção. Conversar mais. Ao invés de ficar muito tempo fora. Ficar mais tempo em casa com eles. Mas não no celular. Nem na televisão. Interagindo com eles. Não sei. Você que tem que determinar. Três metas aí. Para a sua vida sentimental. Conjugal. Para a sua vida espiritual. Para a sua vida laboral. Faça isso. Fazendo assim. Você será iluminado. Está escrito aqui. O Espírito Santo vai te possuir. Vai te iluminar. Está aqui escrito. E os teus caminhos. Você vai. Você não vai ficar perdido. Você vai iniciar. E vai concluir. O Espírito Santo. Ele vai te iluminar. Quer dizer. Ele vai te guiar. Ele vai mostrar onde você está. E onde você deve estar. Onde você está. E o que fazer para chegar. Na sua meta. Está bem? Pratique isso. Você vai atrair o Espírito Santo. E você que já tem o Espírito Santo. Você vai. Mantê-lo. E desenvolver a sua salvação. Amanhã voltaremos aqui diretamente. Do tempo dos maiores milagres. Com mais um sinal. Nesta quarentena. Dos 40 sinais infalíveis. Que todos podemos dar. Ao Espírito Santo. Nos veremos. Na yuride. Ou nas nuvens. Até lá. O Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL